Oi gente, tudo bem com vocês? Vai deixando like para ajudar o canal e se inscreve se não for inscrito, tá tendo sempre matéria aqui de como plantar alguma coisa e de fazer uma renda extra, tá bom? Hoje eu vim mostrar para vocês uma forma de ganhar dinheiro com pimentas que é bem fácil o pessoal de vender. Essas aqui já estão vendidas, eu vou levar para floricultura, essa aqui eu estou vendendo a 10 reais cada uma, ela já vai produzindo, entendeu? Fica a 10 reais porque ele compra em quantidade, entendeu? Mas se você for vender para pessoa física, um ou dois pezinhos, aí você vai ter que vender mais caro, né? Mas aqui eu vendo a 10 reais para ele, lá o preço final é com ele, ele vende a 20, vende a 25, depende muito, entendeu? Esse saquinho é bem fácil de você conseguir e se você não conseguir aonde você mora, você pode comprar pelo Mercado Livre, pela Shopee, entendeu? Você planta pimenta, tem vídeo no canal ensinando você a plantar pimenta, tem muitos vídeos ensinando, aí você compra o saquinho, enche de terra com esterco, identifica, que é para você não se perder, entendeu? De que espécie é a pimenta, que é bem fácil pessoal de você vender. Já vão tudo produzindo, ó. Mais uma forma é esse aqui, ó. São os vasozinhos, eu também vendo a 10 reais em quantidade, claro. Você tá entendendo? Dá para você fazer dinheiro de todo jeito, você aí que tá parado, que não tá com emprego, não sabe mais o que fazer, ó. Uma forma fácil, pessoal, isso é fácil de você plantar, no instante ela cresce, no instante bota os frutos, no instante você vende, se você colocar em qualquer calçada, quem passar vai comprar, entendeu? O pessoal fica sem dinheiro, desesperado, com tanta ideia para você fazer, você tá entendendo? Isso aqui você faz o dinheiro fácil, você coloca numa calçada, vende a 15 reais cada pezinho desse para vender rápido, 15 reais, quanto você não faz no dia, entendeu? Coloca uns 10 pezinhos desse, numa calçada, em qualquer calçada, no instante você vende, pessoal, entendeu? Se aí que tá precisando fazer uma renda extra, ou que tá sem dinheiro algum, coloca a mão na massa, gente, tá bom? Eu vou ensinar para vocês também a fazer esse vasozinho, é bem fácil, é de cimento, areia e cimento, aqui ó, você pinta 10 reais um vasozinho desse, para você vender de muito, né? Quando é um só, aí você vai vender mais caro, a mesma coisa da pimenta, você vai vender a 15, a 20, depende muito da pessoa, ou da onde você está, e as pimentas já vão tudo produzindo, ó, como tá carregado, tá vendo? Tem vídeo no canal ensinando você a plantar pimenta, tá bom, gente? Isso é uma forma de você fazer uma renda extra, essa já estão vendida, eu vou entregar agora, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com a sua amiga que tá precisando fazer um dinheiro extra, compartilha com o seu amigo, tá bom, gente? A gente se encontra em um próximo vídeo, fiquem todos com Deus!